Ah, e eu sou a menina mais linda Tô com coragem de comecei a bater Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Não sei por que razão, Tampou não sei se o nome, Aunque os coisos morreram. Tampou não sei se o nome, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A DEFIN JOBO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 啊 Toma!